A gente organizou esse evento aí há uns três meses atrás e fechamos a parceria com as escolas do município, onde os feirantes vão estar lá expondo seus produtos que já expõem normalmente, né? Vão acrescentar mais algumas coisas também para toda a população. E a parte gastronômica, as escolas que vão tomar conta. Vai ter lá a parte de massas, doces, bolos. E o que está chamando bastante atenção mesmo é a parte dos shows culturais. A gente pegou dois artistas aqui da nossa cidade, um que é um grupo de pagode e outro que é mais um forró, né? Que vai estar lá tocando também. Outra gente destacar isso, né? Esse incentivo à cultura aqui do nosso município. É, com certeza. Tanto a parte da cultura, né? Quanto a parte gastronômica e a parte da feira também. Como o nome já diz, vem para a feira. Chamar a população para vir para a feira. Então aproveito para convidar toda a população no sábado das 18h à meia-noite, podendo se estender, para participarem, né? Levem a sua família. Vai ser um ambiente muito agradável. Esperamos todos lá. Bom, a gente viu ali no folder que é de uma edição de comidas típicas. É voltado aí às festas juninas? Como vai ser? Então, Luiz, a parte de comidas típicas seriam comidas regionais, né? A gente pensou em fazer uma parte virada para a festa junina, mas como cada escola já tinha feito a sua festa junina, a gente pegou e decidiu fazer essa parte mais regional mesmo, comidas típicas regionais. Temos aqui a parte da escola Carlos Couto, que vai estar ali com a parte de lasanha de frango, lasanha de carne, que seria mais voltada para a parte de massas, né? A escola César Borges vai estar com galinhada. A escola José David vai fazer parte de bolos, mousses, pipocas, maçã do amor, arroz doce, brownie. E a creche vai mexer com a parte de caldas. E temos também uma parceria aqui de uma empresa do município, que vai estar trocando bar, fazendo drinks e essas questões. Então, para a gente fechar mais uma vez, é importante a gente frisar o convite para toda a nossa população e também a região. É, com certeza. Todas as pessoas que estiveram nos assistindo nesse momento, participem, vêm para a feira, né? Esperamos todos vocês lá.